Fala gente, paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Você está aqui no meu canal, você que não é inscrito seja bem-vindo Peço para você se inscrever no meu canal para a gente chegar logo a 100 mil inscritos o mais rápido possível É difícil, a gente ainda está um pouquinho longe, mas eu creio que em breve nós chegaremos e vai dar tudo certo Então já se inscreve no canal, já dá like nesse vídeo, já compartilha com mais umas 5 pessoas Porque eu sei que Deus vai falar com você poderosamente, tá bom? Gente, nesse tempo de coronavírus, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que se distrair um pouco Para pelo menos não ficar no tédio, não é verdade? Então eu estava estudando um pouco e aí Deus colocou uma passagem no meu coração Para compartilhar com vocês que estão me assistindo agora O texto que eu quero compartilhar com vocês é o capítulo 1 de Ruth, no versículo 1 que diz assim Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moab Ele, sua esposa e seus dois filhos A história de Ruth a gente já conhece, mas o que me chama mais atenção no livro de Ruth é esse capítulo 1 A Bíblia diz que Elimelec e Noemi e os seus dois filhos, Malon e Quilion Eles moravam felizes em Belém E estava tudo indo bem até que a crise bate na porta E é por isso que eu quero colocar o nome desse vídeo Você que veio pelo nome do vídeo O nome do vídeo é esse mesmo O que fazer quando a crise bate na porta Esse é o tema desse vídeo O que fazer quando a crise bate na nossa porta Existem atitudes que nós tomamos por conta da crise E nem todas essas atitudes que tomamos do calor do momento por conta da crise É a melhor coisa a se fazer A Bíblia diz que tem fome em Belém O nome Belém significa casa do pão Então parece um pouco contraditório Mas é difícil acreditar que na casa do pão faltou pão Que na casa do pão faltou comida Que na casa do pão faltou alimento É difícil acreditar que em Belém, que era uma terra tão próspera A crise chega A crise bate na porta E não adianta A crise sempre vem Pode ser país grande Pode ser cidade boa Pode ser um estado rico Pode ser uma nação desenvolvida Uma hora a crise vai bater Mas as nossas atitudes em meio a crise Podem gerar toda uma resposta Podem gerar toda consequência Diz a Bíblia que quando ele se vê em crise Diz a Bíblia então que Ele, Meleque, Noemi e Malon e Quilion, seus filhos Eles saem de Belém Eles fogem da crise E vão para Moab Isso aqui é muito interessante E eu quero que você preste muita atenção agora Eles saem de Belém E vão para Moab Só que Moab é a melhor resposta Ou melhor Fugir de Belém É a melhor coisa a se fazer Sair de Belém porque faltou pão É a melhor coisa a se fazer Você pode perceber que Deus não deu nenhuma ordem Deus não falou nada Deus não respondeu nada Deus não disse para eles saírem de Belém Mas eles saem com as suas próprias atitudes E quantas das vezes a gente se vê em momentos de crise E existem crises, diversas crises que nós passamos Crise familiar Crise sentimental Crise ministerial Crise matrimonial E essas crises às vezes nos fazem tomar decisões precipitadas Como por exemplo Sair de um relacionamento Sair do ministério Sair de um lugar Sem a ordem de Deus Sem Deus ter falado nada Mas nós achamos Que se nós fugirmos da crise É melhor Só que eles se dão com uma consequência muito grande Diz a Bíblia Que o marido de Noemi Elimeleque faleceu E diz a Bíblia Que pouco tempo depois Os dois filhos de Noemi E faleceram também Então peraí Vamos ver se você consegue entender isso Eles saem da casa do pão Eles saem de Belém Porque Belém está sem pão Eles fogem de Belém Fogem da crise Porque eles querem se ver longe da crise Mas eles acabam se encontrando algo pior Eles acabam se dando conta de algo pior Eles fogem da crise Mas encaram a morte Então Isso me leva a perceber que Era melhor ter ficado No lugar de crise Mas com vida Do que um lugar sem crise Mas com morte Talvez Você não está entendendo Por que você está passando por crises Talvez Você não está entendendo Por que você está passando por tantos problemas Ou por tantos desafios Mas a verdade é O que eu quero te falar Neste dia Nesta tarde Nesta noite Para você que está assistindo Em diferentes horários É Não saia da casa do pão Porque faltou pão Por que? Porque você pode até estar passando por crise Mas pelo menos você está vivo É melhor estar em crise Mais vivo Do que sem sentir nada Mais morto Então Essa é a palavra de Deus para você Não saia no meio das crises Não saia de algum lugar Sem a ordem de Deus Porque você está passando por crise Quando a crise bater na sua porta Enfrente É melhor enfrentar com vida Do que ficar morto em uma terra Se você gostou dessa palavra Mais uma vez Eu peço que você se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe com alguém Comenta Dá like Porque eu tenho certeza Que essa palavra vai alcançar alguém Na presença de Deus Irmãos A crise pode até ser grande Mas pelo menos Tem vida preparada Para nós Tchau 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 Tchau